Onde Sertanejo Sei que já passou, o tempo não parou Mas eu não consigo acreditar Que tudo acabou ou sequer mudou Nossa história vai continuar Longe de você não dá pra ficar Em mais um instante Em fotos e recordações Ouvindo as nossas canções Eu fico pensando Oh, oh, oh O tempo não calou a voz Foi porque era maior que nós Ainda te quero Oh, oh, oh Em fotos e recordações Ouvindo as nossas canções Eu fico pensando Oh, oh, oh O tempo não calou a voz Foi porque era maior que nós Ainda te quero Uh, oh, oh, oh Uh, oh, oh, oh Roubar um beijo seu Fazer valer mais Cada instante Em fotos e recordações Ouvindo as nossas canções Eu fico pensando Eu fico pensando Oh, oh, oh O tempo não calou a voz Foi porque era maior que nós Ainda te quero Uh, oh, oh, oh Em fotos e recordações Em fotos e recordações Eu fico pensando Em você O tempo não calou a voz Foi porque era maior que nós Ainda te quero Uh, oh, oh, oh A carne é fraca, coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo E não te esqueço, e não te esqueço Toda noite saio com os amigos, saio pra balada, só pra te encontrar O pensamento já viaja logo e no segundo copo começo a lembrar O coração logo acelera, com saudades de você Toda noite eu bebo todas e não consigo te esquecer A carne é fraca, coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo E não te esqueço, e não te esqueço A carne é fraca, coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo E não te esqueço, e não te esqueço Toda noite saio com os amigos, saio pra balada, só pra te encontrar O pensamento já viaja logo e no segundo copo começo a lembrar O coração logo acelera, com saudades de você Toda noite eu bebo todas e não consigo te esquecer A carne é fraca, coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo E não te esqueço, e não te esqueço A carne é fraca, coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo E não te esqueço, e não te esqueço A carne é fraca, coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo E não te esqueço, e não te esqueço A carne é fraca, coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo E não te esqueço, e não te esqueço A carne é fraca, coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo E não te esqueço, e não te esqueço Gatinha, gatinha, papai vai te pegar Remexe a cinturinha, eu quero ver você dançar Gatinha, gatinha, agora é curtição Lousinhas para cima e vai descendo até o chão, chão, chão É isso aí galera, vim pra balada com um bom de sertanejo Chama Gaitei Gastão desce mais uma cerveja em Red Bull Mais tarde lá em casa todo mundo fica nu Eu vou fazer partida, caipirinha de mulher A festa tá bombando, só não entra quem não quer Gatinha, gatinha, papai vai te pegar Remexe a cinturinha, eu quero ver você dançar Gatinha, gatinha, agora é curtição Lousinhas para cima e vai descendo até o chão, chão Tira o pé do chão Alô meu Brasil, vamos todo mundo pra balada comigo assim Gastão desce mais uma cerveja em Red Bull Mais tarde lá em casa todo mundo fica nu Eu vou fazer partida, caipirinha de mulher A festa tá bombando, só não entra quem não quer Gatinha, gatinha, papai vai te pegar Remexe a cinturinha, eu quero ver você dançar Gatinha, gatinha, agora é curtição Mãozinhas para cima e vai descendo até o chão Gatinha, gatinha, papai vai te pegar Remexe a cinturinha, eu quero ver você dançar Gatinha, gatinha, agora é curtição Mãozinhas para cima e vai descendo até o chão Gatinha, gatinha, papai vai te pegar Remexe a cinturinha, eu quero ver você dançar Gatinha, gatinha, agora é curtição Mãozinhas para cima e vai descendo até o chão Meu coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo, não corra o risco Pra você não sofrer também Coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo, não corra o risco Pra você não sofrer também Quem tá disposto a amar, tá se arriscando a sofrer Tô fora comigo, não rola, eu não caio nessa de ninguém Falam de mim por aí, diz que eu não presto, que eu não sei amar Só porque eu sou do lance, não quero romance pra me amar Todo tipo do cara, que não liga pra nada Quando vou pra balada, o que rola, rola E se aparecer, alguém tá se envolver Ela tem que saber, que tá correndo pelo risco Meu coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo, não corra o risco Pra você não sofrer também Coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo, não corra o risco Pra você não sofrer também Ele tá disposto a amar, tá se arriscando a sofrer Tô fora comigo, não rola, eu não caio nessa de ninguém Falam de mim por aí, diz que eu não presto, que eu não sei amar Só porque eu sou do lance, não quero romance pra me amar Sou do tipo do cara, que não liga pra nada Quando vou pra balada, o que rola, rola E se aparecer, alguém tá se envolver Ela tem que saber, que tá correndo pelo risco Meu coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo, não corra o risco Pra você não sofrer também Coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo, não corra o risco Pra você não sofrer também Coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo, não corra o risco Pra você não sofrer também Coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo, não corra o risco Pra você não sofrer também Coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo, não corra o risco pra você não sofrer também Quer me encontrar? Vai no boteco Que eu tô lá secando o caneco Quer me encontrar? Quer me encontrar? Vai no boteco Que eu tô lá secando o caneco Segunda, terça, quarta, quinta, eu tô lá Chapando o corpo e bebendo sem parar Sou da palavra e meu negócio é o de sangue Da outra aí que eu vou pirar o cabeção Quer me encontrar? Quer me encontrar? Vai no boteco Que eu tô lá secando o caneco Quer me encontrar? Quer me encontrar? Vai no boteco Que eu tô lá secando o caneco Fim de semana, bagaceira da armada Só vai dar eu no meio da mulherada Tirando ontem cheio de amor pra dar Abre mais uma que eu quero beber, demorar Quer me encontrar? Quer me encontrar? Vai no boteco Que eu tô lá secando o caneco Quer me encontrar? Quer me encontrar? Quer me encontrar? Vai no boteco E eu tô lá secando o caneco Ô, meus amigos, quer me encontrar? Ha, ha, vai no boteco Lá você me conta Segunda, terça, quarta, quinta Eu tô lá Chapão do coco Bebendo sem parar Sou da palavra e meu negócio é o de sangue Da outra aí que eu vou pirar o cabeção Quer me encontrar? Quer me encontrar? E eu tô lá secando o caneco Vem de semana, bagaceira da armada Só vai tá eu no meio da mulherada Tirando o outro e cheio de amor pra dar Abre mais uma que eu quero rever morar Quer me encontrar, quer me encontrar Vai no boteco que eu tô lá secando o caneco Quer me encontrar, quer me encontrar Vai no boteco que eu tô lá secando o caneco Quer me encontrar, vai no boteco que eu tô lá secando o caneco Quer me encontrar, quer me encontrar Vai no boteco que eu tô lá secando o caneco Quer me encontrar, sabe onde? Abri meu coração, falei que estava apaixonado E o seu olhar me deixou enfeitiçado Ela riu da minha cara, me deixou encabulado Eu fiquei encabulado, eu tô encabulado Eu fiz até promessas pra ganhar o seu amor Pedir pra Santo Antônio faz um milagre por favor Mas foi tudo em vão, nada disso adiantou Ela me enfeitiçado, ela me enfeitiçado Ela me enfeitiçou e me enfeitiçou Meu coração tá apaixonado Querendo ela, fingindo ela Tá desesperado, morrendo de amor por ela Bate a fio por hora, toda vez que eu penso nela Eu tô numa choradeira, vivo numa bebedeira Meu coração tá apaixonado Meu coração tá apaixonado Querendo ela, pedindo ela Tá desesperado, morrendo de amor por ela Bate a mil por hora, toda vez que eu penso nela Eu tô numa choradeira, vivo numa bebedeira E a culpa é toda dela Eu tô numa choradeira, vivo numa bebedeira E a culpa é toda dela Se é pra beber, nós bebe Se é pra cantar, nós canta Se é pra beijar, nós beijar Nós dança conforme a dança Se é pra beber, nós bebe Se é pra cantar, nós canta Mas com amor em trabalhar Deus se livre, nós descansa Nós quer sombra e água fresca E uma rede pra deitar Ouvir moda de viola e uma lagoa pra pescar Nós só quer curtir a vida Nós gosta do que é bom Nós comamos de importado E não deixa de lado A branquinha e o pão limão Se é pra beber, nós bebe Se é pra cantar, nós canta Se é pra beijar, nós beija Nós dança conforme a dança Se é pra beber, nós bebe Se é pra cantar, nós canta Mais valor em trabalhar Deus me livre, nós descansa Nós gosta mesmo é de praia E de mulher trouxeada Churrasco só de picanha E a cerveja bem gelada E a cerveja bem gelada Com nós não tem luagem Deus me livre, nós canta Deus me livre, nós descansa Se é pra beber, nós bebe Se é pra cantar, nós canta Se é pra beijar, nós beija Nós dança conforme a dança É pra beber, nós bebe Se é pra cantar, nós canta Mais valor em trabalhar Deus me livre, nós canta Deus me livre, nós descansa Novinha, eu quero você Dá mole pra doer Com a rocha acontecer Eu vou te beijar todinha E deixar molhadinha Fazer você gemer Puxar o seu cabelo Arranha seu corpo inteiro Mudeira o seu pescoço Com jeitinho gostoso Pira novinha, pira novinha, pira novinha, pira novinha vai Vou te mostrar como é que faz Pira novinha, pira novinha, pira novinha, pira novinha vai Vou te mostrar como é que faz O ai, 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 ai Vou te mostrar como é que faz O ai, 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 ai Vou te mostrar como é que faz Pira novinha, pira novinha, pira novinha, pira novinha, pira novinha Vai, vou te mostrar como é que faz Pira novinha, pira novinha, pira novinha, pira novinha vai Vou te mostrar como é que faz o ai ai ai, ai ai, ai 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 Vou te mostrar como é que faz o ai ai ai, ai ai, ai 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 Vou te mostrar como é que faz o ai 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 Alô Brasil, eu vou de sertanejo na pegada do arrocha, vem com a gente Novinha eu quero você, dá mole pra tu ver o arrocha acontecer Eu vou te beijar todinha, te deixar molhadinha, fazer você gemer Puxar o seu cabelo, arranhar seu corpo inteiro, morder o seu pescoço, um jeitinho gostoso Pira novinha, pira novinha, pira novinha, pira novinha, pira novinha vai Vou te mostrar como é que faz, pira novinha, pira novinha, pira novinha, pira novinha vai Vou te mostrar como é que faz, pira novinha, pira novinha, pira novinha, vai Vou te mostrar como é que faz, pira novinha, pira novinha, pira novinha, pira novinha, vai Vou te mostrar como é que faz o ai ai ai, ai ai, ai ai, ai 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 Vou te mostrar como é que faz, pira novinha, 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 vai Vem, pode chamar que ela vem, de captiva ou de citroen, de onete ou de mil e cem Vem, pode chamar que ela vem, as gata da zoeira também, é que hoje eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Vem, chega o final de semana, tem que andar chique e bacana, tô pesadão de lacoste de douticabana Vamos fazer amor bem sacana, não se preocupe com a cana, porque o pit stop da noite vai ser na minha cama Mas se você quiser, te peço com jeitinho, ai sei que você, 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 você Vem, pode chamar que ela vem, de captiva ou de citroen, de onete ou de mil e cem Vem, pode chamar que ela vem, as gata da zoeira também, é que hoje eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Vem, bom de sertanejo, o funk nejo mais animado do Brasil Jorãozinha, vai E, mas tem fiel, tem amante, sempre tem briga constante A fiel bate no peito, diz que se garante E, pode preparar os kits, hoje a noite é sem limite A balada começa com whisky, termina em suíte Mas se você quiser, te peço com jeitinho, ai sei que você, 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 você Vem, pode chamar que ela vem, de captiva ou de citroen, de onete ou de mil e cem Vem, pode chamar que ela vem, as gata da zoeira também, é que hoje eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Vem, pode chamar que ela vem, de captiva ou de citroen, de onete ou de mil e cem Vem, vem, pode chamar que ela vem, as gata da zoeira também, é que hoje eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Vem Perdoa-se, pergunto como você se encontra, é que alguém me disse que te viu sozinha Chorando pelas ruas em altas horas, parecendo uma louca, uma louca Comentam que você foi abandonada, que não tem consolo para tanto pranto Eu sou seu amigo e estou do seu lado, não chores minha menina, minha linda São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que choram, amores que acabam São amores, amores que enganam, amores que vêm, amores que ficam, amores que passam Deixa de chorar, e pense que algum dia o amor te dará Toda fantasia e sei muito mais, porque tu não estás louca, louca, louca Deixa de chorar, e seque essas lágrimas do seu olhar Que tempo vai passar de praça e resgatar Toda essa fantasia, fantasia A noite está tão linda, eu quero te mostrar O brilho das estrelas e da lua Amanhã é um outro dia e não vale a pena Ficar aí chorando porque não te ama As vi essa página da sua história Que a vida é agora, é agora E em seu coração, não faz calor nem frio Esconde uma dor e tudo é tão vazio Eu sou seu amigo, estou do seu lado Não quero te ver chorar São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que choram, amores que acabam São amores, amores que enganam Amores que vêm, amores que ficam, amores que passam Deixa de chorar, e pense que algum dia o amor te dará Toda fantasia e se muito mais Porque tu me estás louca, louca, louca Deixa de chorar, e seque essas lágrimas do seu olhar Que tempo vai passar de praça e resgatar Toda essa fantasia, fantasia Deixa de chorar, e seque essas lágrimas do seu olhar Que tempo vai passar de praça e resgatar Toda essa fantasia, fantasia Que tempo vai passar de praça e resgatar 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 Lá no bairro onde eu moro não tem água encanada Mas tem uma pica d'água onde arrumo namorada Tem uma menina linda que é uma coisinha rita Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa Pra buscar a água da pica Seu pai é muito valente, a menina é muito bela Atrás da cerca da horta, onde converso com ela Os seus lábios são bonitos, seus dentinhos de canjica Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa Pra buscar a água da pica Lá perto da pica d'água já nasceu um pé de flor Já nasceu muitos abraços, também o nosso amor Quando estou nos braços dela, mais bonita ela fica Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa Pra buscar a água da pica Um namoro escondido é um namoro mais gostoso Só nós dois, só nós dois na pica d'água Só nós dois na pica d'água tem momentos perigosos Se o seu pai descobrir o nosso amor se complica Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa Pra buscar a água da pica Música 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 Música